A máquina de cartão Tom T3 Smart Ultra é o modelo mais completo do Tom. Essa maquininha não precisa do celular, é touch, vem com o sistema Android, o que a torna também a máquina mais rápida do Tom, além de fazer a impressão do comprovante e vir com o chip com plano de dados 4G gratuito, ou seja, você não precisa recarregar esse chip, mas você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi que você tenha acesso caso necessário. Mas antes de continuar, na descrição desse vídeo fixado nos comentários tem um link com um mega desconto e frete gratuito para todo o Brasil em todas as maquininhas do Tom. Continuando, a máquina de cartão Tom T3 Smart Ultra aceita venda com cartão chip, venda por aproximação, PIX, QR Code gerado na tela da maquininha, além de aceitar também as bandeiras Master, Visa, Elo, Hipercard e Amex. Vale mencionar ainda que adquirindo qualquer máquina de cartão do Tom, você também terá acesso ao link de pagamento, que é uma ferramenta que te permite vender à distância para o seu cliente enviando o link com o valor do seu produto ou serviço, para que ele possa comprar com você de onde ele estiver e também você terá acesso ao Tepton, que é uma ferramenta que transforma o seu celular em uma maquininha de cartão. Porém, para o Tepton funcionar, é importante que o seu telefone tenha a tecnologia NFC. Um outro ponto importante é a garantia das máquinas de cartão Tom. Por ser como o dato, a garantia das maquininhas é vitalícia, ou seja, enquanto você for cliente do Tom, se sua maquininha der defeito, independente de quando ela der defeito, você vai poder solicitar troca sem nenhum custo adicional. Agora, falando das taxas, ao fazer o pedido de sua Tom T3 Smart pelo plano Ultra, você terá uma taxa de 1,29% no débito, 3,09% no crédito à vista e 10,99% no parcelado em 12 vezes, nas bandeiras Master e Visa com recebimento em um dia útil. Inclusive, você também tem a possibilidade de receber suas vendas no mesmo dia, mas nesse caso a taxa é um pouquinho maior, sendo ela de 1,69% no débito, 3,49% no crédito à vista e 11,99% no parcelado em 12 vezes, nas bandeiras Master e Visa. E vale deixar claro que todas as taxas citadas anteriormente não são taxas promocionais e não dependem de mínimo de venda mensal, ou seja, independente do quanto você vende por mês na sua maquininha, a sua taxa vai continuar sendo a taxa que eu citei anteriormente e ela não vai mudar após 30 dias. Para finalizar, agora a gente vai ver como que a máquina de cartão Tom T3 Smart Ultra funciona e a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe a sua maquininha é a ativação dela. Bom, para ativar a sua máquina de cartão Tom T3 Smart Ultra, primeiro você precisa ligá-la e para isso basta apertar e segurar o botão que fica aqui na lateral. Uma vez que a maquininha ligou a tela que você vai visualizar é essa daqui, vá em Vamos Começar e aqui você vai selecionar por onde você quer fazer a ativação, se é pelo Wi-Fi ou se é pelo plano de dados. Nesse caso aqui eu vou selecionar plano de dados, mas se você selecionar Wi-Fi vai ser necessário que você selecione uma rede que você tenha acesso e, claro, insira a senha. Uma vez que você fez isso, você também vai visualizar essa tela e nessa tela nós precisamos inserir o código de ativação da nossa maquininha. E para ter acesso ao seu código de ativação, você precisa acessar o aplicativo do Tom com o seu login e com a sua senha. Dentro do aplicativo você vai nos três tracinhos na parte superior, depois você vai em Configurações, Ativar Maquininha e aqui você vai selecionar o modelo da maquininha que você está ativando. No nosso caso é a T3 Smart, então eu vou vir aqui em T3 Smart e agora basta inserir o seu código de ativação que aparece na tela do seu aplicativo. Código de ativação inserido, agora basta vir aqui em Continuar ou apertar a tecla Entra, que é a tecla verde, e aguardar o próximo passo. Inclusive, nesse próximo passo nós vamos ter a seguinte opção. Sempre imprimir a via do estabelecimento, eu gosto de deixar desativado, tá? Mas aqui é você quem vai decidir. A via do estabelecimento é a via que vai ficar com você. Se você deixar essa opção ativa, sempre que você fizer uma venda, a primeira via que vai ser impressa de forma automática é a sua via e depois vai dar a opção para você imprimir a via do seu cliente, caso você queira. Então, nesse caso aqui eu vou deixar desativado porque eu já tenho acesso a esses comprovantes lá no aplicativo do Tom. Aqui eu vou clicar em Continuar e agora a gente vai criar uma senha que é a senha administrativa. Então, a senha para a gente poder, por exemplo, bloquear algumas funções como o estorno, né? Quando você for fazer o estorno, vai ser solicitada essa senha. Eu vou criar uma senha que eu sempre coloco aqui como exemplo só, né? 1346, mas é muito importante que você não esqueça essa senha. Agora a maquininha vai imprimir aqui o primeiro comprovante, né? Que é o comprovante lhe mostrando os dados do seu negócio. A gente vai vir aqui em Começar a Vender e a maquininha já está pronta para fazer a primeira venda. E para fazer uma venda nessa maquininha é bem simples. Basta nessa tela inicial aqui digitar o valor da venda que você deseja efetuar. Inclusive, eu recomendo que essa primeira venda, que é uma venda teste, que seja no valor bem baixinho, por isso que eu coloquei só R$1. E você pode vir aqui na seta verde ou apertar a tecla verde. Então, eu vou apertar aqui a tecla verde. E aqui a gente vai selecionar a função da venda, se é débito, crédito ou PIX. Nesse caso aqui vai ser débito, então eu vou selecionar débito. E por se tratar de débito, já pula para a etapa para a gente finalizar o pagamento ou inserindo o cartão aqui na parte de baixo ou aproximando aqui na parte de cima da maquininha. Nesse caso aqui, eu vou aproximar na parte de cima da maquininha. A venda, o cartão, perdão, já é reconhecido automaticamente. E aqui não vai imprimir a via porque eu deixei essa opção desativada, né? Se eu tivesse deixado ativado, já imprimi a via do estabelecimento. Agora vai dar para mim aqui a opção de enviar a via para o meu cliente por SMS, imprimir a via do meu cliente ou simplesmente fechar. Nesse caso aqui, eu só vou fechar. Agora, para fazer uma venda no crédito parcelado, o procedimento é basicamente o mesmo. Então, a gente vai digitar aqui um valor um pouquinho maior, só para mostrar para vocês como que funciona. Eu vou vir aqui de novo na seta verde, só que dessa vez eu vou selecionar a função crédito. E aqui a gente vai ter a quantidade de parcelas, né? Se vai ser à vista ou parcelado. Então, eu vou selecionar aqui parcelado e aqui nós vamos ter a quantidade de parcelas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, oito vezes e aqui já vai pedir para mim ou aproximar ou inserir o cartão do meu cliente e agora o procedimento é basicamente o mesmo. Ah, Mauro, meu cliente acabou de fazer uma compra comigo, mas ele deseja se tornar. Como que eu faço para cancelar a venda? Bom, é bem simples. Basta você vir aqui em cancelamento, mas você também pode vir em menu, depois em cancelamento e agora você vai inserir a senha que a gente criou quando a gente ativou a maquininha. No meu caso aqui eu coloquei um, três, quatro, meia e agora você vai aproximar ou inserir o cartão do seu cliente. Precisa ser o mesmo cartão que ele utilizou para fazer a compra com você. E assim que você fizer isso, vai aparecer todas as compras que ele fez com aquele cartão e você vai selecionar qual compra você deseja se tornar e pronto, a venda foi estornada. Para finalizar, agora a gente vai ver como reimprimir ou reenviar o comprovante para o nosso cliente caso no momento da venda você não tenha feito isso e o seu cliente voltou solicitando o comprovante. Bom, basta vir aqui na tecla menu, depois você vai vir em reimpressão e agora a gente vai selecionar imprimir via do lojista ou do cliente. Nesse caso, claro, vai ser do cliente e agora ela já vai imprimir aqui a última venda, tá? Somente a última venda. Caso o seu cliente queira a via, né? Uma via, por exemplo, de ontem, nesse caso você vai acessar o aplicativo do Tom com seu login com a sua senha, você vai vir em minhas vendas, depois você vai vir em lista de vendas e aqui você vai ter alguns filtros, ó, hoje. Se eu clicar aqui em cima, por exemplo, a gente vai ter 7 dias, 15 dias e assim por diante. Seleciona o filtro referente a quando essa venda, né, foi feita, essa compra do seu cliente foi feita na sua maquininha. Depois você vai selecionar a compra na qual o seu cliente deseja, o comprovante. Depois você vai vir aqui em enviar o comprovante e vai fazer o envio para ele por e-mail, SMS. Ou você pode ir em mais opções e compartilhar pelo WhatsApp, por exemplo. Enfim, o vídeo é somente isso. Valendo lembrar que na descrição desse vídeo fixado nos comentários tem um link com um mega desconto em todas as maquininhas do Tom. E caso você tenha alguma dúvida que eu não esteja nesse vídeo, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Mas na descrição desse vídeo também tem o meu WhatsApp. Fique à vontade para me chamar. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Eu deixo para vocês um beijo, um forte abraço. E até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!